E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera E olha só, aqui na nova casa do Michael, quem não viu o último vídeo que eu trouxe Aí, mostrando essa casa, hoje não vou mostrar nada, não vou falar nada dessa casa O Michael tá aqui com a sua família, vamos pegar o jatinho aqui particular e partir mano Vamos sair de Los Santos, ou sei lá, eu não sei pra onde que eu vou Provavelmente Liberty City, aprendi a voar com o Trevor Aí, aí, aí Caraca, bateu no que ali, velho Tem que consertar essa pista aí, mano, tá com problema É o outro avião ali Ah, meu Deus É o meteoro Tá chovendo meteoro Cara, vai pegar no avião, vai pegar no avião Caraca, é agora Vai pegar no avião, cara Galera, eu não sei como é que escapar disso, cara Aí, bateu, bateu, bateu Meu, desvira Sobe, sobe, sobe Caraca, bateu Impressão minha ou a cidade tá lagada Aí, já tá acontecendo uma chuva de meteoros aqui E eu não sei onde pousar esse avião, cara Eu não sei como é que eu não caí ainda Olha isso Caraca A gente vai morrer, mano A gente vai morrer, mano Ai, peraí, peraí Caraca Ai Pula Meu amigo Chegou o avião Cadê minha família Caraca Caraca Tsunami Caraca, moleque E agora E agora E agora Galera Tsunami A chuva de meteoro Causou um tsunami Olha isso Olha o tamanho Caraca Eu tive que pular do avião, mano Cadê a família do Maiko agora Caraca Passou muito perto de mim Vou tentar pular no lugar Nossa, mano Vou tentar pular aqui em cima Ai, não vai dar Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Não, não Vai Caraca A chuva no meteoro ainda Olha Caraca Que isso Eu preciso encontrar Olha onde tem uma pedra ali Caiu Cai outra Cai outra Ah, essa onda Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Eu tô na água Caraca Eu fui jogado do prédio, galera Caraca, mano Olha isso A cidade inteira Olha os carros ali, velho Submerso Eu preciso encontrar um barco Eu preciso encontrar alguma coisa Pra sair daqui Nadando, cara Se uma pedra dessa Batendo em mim Eu tô morto A água tá me jogando pra baixo Ah, tem um barco Eu vi um barco ali Eu vi um barco Ih, passou muito perto Passou muito perto Ali, galera Ele ali Ele aqui Caraca Como é que eu vou subir, mano? Como que eu vou subir nesse barco? Boa, subi, subi Eu preciso pilotar Eu preciso pilotar Galera, eu consegui Eu consegui Nossa, mano Galera Eu tenho que sair daqui, mano Caindo muito meteoro ainda Caindo muito meteoro Eu tô ouvindo pessoas gritarem Eu não posso ajudar ninguém, mano Ai, bateu Sai, 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 sai Caraca Parece que aqui tá mais baixo Parece que aqui tá mais baixo Oh my god Ali, 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 ali Mano, ainda tá chovendo meteoro ainda, cara Caraca O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu aqui? Eu vou ter que descer do barco Sai, 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 sai Caraca Sai, sai, sai Olha isso O FPS tá caindo demais Meu amigo O que que tá acontecendo aqui? Pula Pula O barco foi levado Ele tava bugado, mano Caraca, galera Que loucura, mano Vou ter que roubar um carro Vou ter que roubar um carro, cara Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Ai, vai me esmagar Caraca Olha o tamanho dessas ondas Meu amigo Sai, sai daí, sai daí Que agonia, cara Olha a situação do carro Já era esse aqui, mano Já era, já era Pegar outro Tem que pegar outro Esse aqui parece que tomou uma meteorada Meteoro de Pegasus em cima Caraca Carro ruim Que carro ruim Não, cara Isso aqui não dá, não Isso aqui é muito lento Só tem carro merda Tio, o mundo tá acabando Acorda Caraca Aqui, aqui Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Olha isso Caraca, galera O mundo tá acabando, mano Vou pra minha Vou pra minha antiga casa Vou pra minha antiga casa Eu não sei se eu vou conseguir Chegar lá, não, cara Vou pra minha antiga casa Pegar meu carro Sai da frente Sai, 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 sai Esse carro já era, cara Esse carro já era Ai, tem onda aqui Tem onda, tem onda Ah Nossa Olha aí Nossa, olha isso Tudo bem que eu saí do carro, cara Ai, eu quase fui atropelado Cara, tsunami Meteoro A chuva parece que passou A chuva passou A chuva passou A chuva passou Olha o tamanho Dos meteoros, mano Cara, vou lá pegar meu carro Vou lá em casa Pegar meu carro E subir pra outra casa Galera Nossa O cara atropelou A mulher ali Que isso Abre, 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 abre Abre, abre Vara, 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 vara Fecha a porta Acabaço Nossa Olha isso Olha os meteoros aqui Preciso proibir pra outra casa Não, não, não Sai, sai, sai Sai Lascou, lascou Sai, 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 sai Aqui pra cima não tem, galera Aqui Mas ainda tem muito meteoro caindo Sai da frente Mano, voltou a chover de novo, cara Sai da frente Caraca, o que tá acontecendo ali, véi? Tinha uma pessoa sendo sequestrada Sobe, 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 sobe Sai da frente, caramba Galera, um meteoro caiu no meu carro, cara Olha isso Não Caraca 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 Pegar esse carro aqui pra subir Meu amigo Eu tava quase chegando aqui, véi Vamos subir Galera, não sabemos o que aconteceu Não sabemos como é que tá a situação da cidade Eu não sei o que aconteceu com a família Eu consegui sobreviver Eu pulei de paraquedas Consegui chegar em casa, mano Não sei o que aconteceu com a Amanda Não sei o que aconteceu com a família Enfim, galera Estou em casa Espero que vocês tenham gostado Se quiser uma continuação, comenta aqui embaixo E se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui!